olá meninas eu acabei meu tapete aqui de sapinho que eu fiz final de semana aí queria mostrar pra vocês é eu fiz ele com 22 e carreiras no ponto alto com aumento de cada carreira é fiz com o fio é verde bandeira número 6 também o preto também número 6 foi para os olhinhos ali o o fio cru que também foi para fazer os olhos é inventei a ser a a boquinha que foi criação minha que eu inventei essa que não tinha achado nenhum assim que eu acho que até ficou bacaninha e eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que o meu trabalho de final de semana e espero que seja que sirva de inspiração pra quem quiser fazer um tapete nesse tema e desejar agradeço e quem quiser se inscrever no canal deixar seu like eu agradeço também obrigada